Eu não sou do mal, Tony Stark! Eu sou do bem! 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 Não quero ser normal! Quero ser herói e ajudar as pessoas! Você não vai poder te congelar ele para me destruir! E aí galera! OK,arô! Bom dia pra todo mundo! Gerááááá! O que que ta acontecendo aqui, deixa eu ver como é que tá a situação aqui Deixa eu ver aqui! Ué! O que é o passeio? Ué! Deixa eu virar aqui! Deixa eu virar aqui! Quem isso! Quem?! o que é isso? Gró? Gró? Quem é esse Gró? Gró? Ué, que bicho é esse? Que ser é esse? Ué, Gró? Esquisito. Não gostei, Gró? Quem será esse? Será que é do bem? Será que é do mal? Nunca ouviu falar nele, nunca ouviu falar nele, já sei, já sei, vou perguntar para aquele metido bilionário, Tony Stark, ver se ele sabe quem é esse tal de Gró? Homem de ferro, cadê você? Qual é, Hulk? Tu me chamou? Eee, qual é? Tony Stark? Tudo bem? Mais ou menos, tu sabe que eu tô querendo te pegar, né, Hulk? O que que tá acontecendo? É um negócio acidente, o metido herói, o Tony Stark, esse tal de Gró? Esse tal de Gró? Tu conhece? Não conheço não. O que que será ele? O que que será ele? O que que será ele? Gró? Já sei, deixa eu acessar aqui os meus computadores. Ah, já sei. Gró? 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 É um herói? É um herói? Muito poderoso, muito poderoso. Gró? Poderoso herói? Sim, o que mais, ô homem de ferro? Herói poderoso, meus arquivos falam que ele está congelado, congelado num cristal em algum lugar no Brasil. Brasil? Deixa eu pesquisar mais. Ah, congelado em algum lugar no Brasil? Ah, ótimo. Acabo de descobrir, Hulk. O que, o que, o que, o que você descobriu? Eu descobri que ele tem um poder que parece que pode sugar, sugar radiação. Ele tira radiação. Ah, ótimo. Ah, que bom. Ótimo, ótimo. Ótimo, que é o Tony Stark? Ele pode sugar radiação e pode te curar, Hulk. Ele vai sugar sua radiação. Vai arrancar, vai arrancar sua radiação gama. E você vai voltar a ser um cara normal, Bruce Banner. E não vai mais ser um perigo para o mundo. Você vai voltar a ser normal. Eu vou achar o Gró, descongelarei ele. E você voltará a ser um cara normal, Bruce Banner. Ah, não, não. Eu não sou do mal, Tony Stark. Eu sou do bem. 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 Amiguinho, continua no próximo vídeo. O que será que acontecerá? Eu, Homem de Ferro, conseguirei descongelar? Gró, fui.